Jonatas Kep, o número 1 de Recife Quem é? É o Anônimo! Minha mulher me deixou, vou parar lá na Colômbia Mas eu já sei o remédio do coração da vida louca É putaria todo dia e que se foda o amor Forrou na Babilônia que o cachorrão chegou O mal não tem cede ano e ela ficando safada Os mal louca tudo louca querendo dar um ataque Renovido, aumenta o som que ela esquece e envolvido Na pressão do Anônimo ela vai enlouquecer E o homem tá na casa pra te dar catucadão Fazendo balão, subiu e desceu o xerecão Ela vai no chão, com popazão, com popazão Ela vai no chão, no bailão, no bailão Ela vai no chão, com popazão, com popazão Ela vai no chão, no bailão, no bailão É rindo, bitch, diferenciar Minha mulher me deixou, vou parar lá na Colômbia Mas eu já sei o remédio do coração da vida louca É putaria todo dia e que se foda o amor Forrou na Babilônia que o cachorrão chegou O mal não tem cede ano e elas ficando safada Os mal louca tudo louca querendo dar um ataque Renovido, aumenta o som que ela esquece e envolvido Na pressão do Anônimo ela vai enlouquecer E o homem tá na casa pra te dar catucadão Fazendo balanço, subiu e desceu o xerecão Ela vai no chão, com popazão, com popazão Ela vai no chão, no bailão, no bailão Ela vai no chão, com popazão, com popazão Ela vai no chão, com popazão, com popazão Jonathan Kep, o número 1 de Recife Quem é, o DJM, eu anônimo, e o CN Deixa o barco ser baixado, saio de toalha molhada do quadro E eu só querendo o que ela tem embaixo Planadinha bem cuidada, gostosinha perfumada Tô com água na boi, olhando essa safrada Olha como ela vem, fogoda Enflorando pedindo, na treta que ela gosta Já vi que tá tarada, tá mal intencionada Joga, 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 joga na minha cara Bebequinha malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar essa rada, quer, quer, quer tomar Ou então quer, quer, quer tomar Bebequinha malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar, 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 tomar Toma essa rada, quer, quer, quer tomar Que, quer, 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 quer tomar Olha como ela vem, 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 vem Olha como ela vem, na mal intencionada Joga, 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 joga na minha cara Joga, 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 joga na minha cara Na mal intencionada Joga, 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 joga na minha cara Na mal intencionada Joga, 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 joga na minha cara É mesmo, mané Ah, quem é? DJM E o Anonimo E o Cielo Que ele fique, vai, vai Que ele fique, aquelas coisas Deixou o box engraçado Saio de toalha, molhada do par E a soqueira do que ela tem embaixo Danadinha, bem cuidada Gostosinha, perfumada Tô com água na boi Olhando essa tampada Olha como ela vem, fogosa Que glória do penino A treta que ela gosta Já vi que tá tarada, tá mal intencionada Joga, 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 joga na minha cara Pebequinha Malvada Vê se andala trava Diz que começou e não para Quer tomar sarrada Quer, quer, quer tomar Oi, tô, quer, quer tomar Pebequinha Malvada Vê se andala trava Diz que começou e não para Quer tomar, 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 tomar Sarrada Quer, quer, quer tomar Olha como ela vem, vem, vem Olha como ela vem Na mão intencionada Joga, 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 joga na minha cara É a mão intencionada, joga, joga, joga na minha cara Joga, 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 joga na minha cara É a mão intencionada, joga, joga, joga na minha cara É mesmo a F Quem é? DJM Eu anônimo E o spinel Que ele pique Aquela escoisa E aí DJM E aí A bola é feita A mina é a meter Eu tô de força Dona Tasscap, o número 1 de Recife Terremoto na cidade NCEG na voz Entendeu ou não entendeu? Ela vem nessa aliança mostrando toda a potência Trava rebola no paravai Baby, representa Ela vem nessa aliança mostrando toda a potência Trava rebola no paravai Pai, depois tu volta Me chama de safado Mais de mim que você gosta Vai, depois tu volta Me chama de safado Mais de mim que você gosta Trava que ca vem Na sequência do passinho Trava que ca vem Na sequência do passinho Trava, trava que ca vem na sequência, sequência, sequência da sequência, sequência do passinho Vai, 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 volta, 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 volta Me chama de safado mais de mim que você gosta Vai, 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 volta, 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 volta Me chama de safado mais de mim que você gosta Ei, eu Tarece, muito mais um, hein? O Esdraguinho É sucesso É a man, o DJ Ela vem nessa aliança mostrando toda a potência Trava, rebola no Parabéns, bebê, representa Vai, depois tu volta Me chama de safado mais de mim que você gosta Ai, depois tu volta Me chama de safado mais de mim que você gosta Trava, trava, trava na sequência do passinho Trava, trava que ca vem na sequência do passinho Trava que ca vem na sequência do passinho Trava que cabem na sequência do passinho Vai, 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 volta, 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 volta Me chama de safado mais de mim que você gosta Vai, 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 volta, 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 volta Me chama de safado mais de mim que você gosta J.S., mais uma Terremoto na cidade Jonatas Kep, o número um de Recife Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração J.S., J.S., acorda, acorda, acorda Sou esse, J.S., boa, vou ligar pra Boca Atresa Quem é? É o Anônimo Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vara, toma Pagou de superada, agora sem desculpinha vai Me dando rejada, vara, toma Pagou de superada, agora sem desculpinha vai Me dando rejada, vai E a Ju quando ela rebola, rebola, rebola Hei, tô me empolguei demais attache 108 5 10 11 11 12 16 16 19 Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra a tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vai Toma, pagode superada Agora sem desculpinha vai Me dando rejada E a de quando ela rebola, rebola, rebola Dando sentada, 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 sent Eita, me empolguei demais Que sonho é esse, J.S? J.S? Acorda, acorda, acorda Que sonho é esse, J.S? Pô, eu vou ligar pra pouca transa Quem é? J.S? O número 1 de Recife